Aí meu pai me pegou, depois da reunião de carro, ele falou assim, e aí, o que foi? Eles pediram pra fazer um negócio de internet. Aí meu pai, o que é isso? Eu falei assim, não sei, mas a gente vai pra São Paulo num lugar chamado Livraria Cultura e nós vamos comprar livros sobre isso que eu vou aprender. E foi assim que eu fiz a internet. E você falou que não sabia? Eu falei que sabia. Não, você não sabia nada? Não sabia nada. Eu nunca tinha ouvido a palavra internet. Será que você não sabia? A primeira vez que eu ouvi foi o que mais tem que me falar. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do MPCast. O convidado de hoje é o maior pecador digital. Ele comete um dos pecados digitais e a gente vai falar sobre isso. E não, cara, era pra chorar. O podcast de hoje tá num cenário diferente, a gente tá aqui em casa. Cristian Barbosa, obrigado por ter vindo. Obrigado a você pelo convite. Por que você é um pecador digital? Porque eu não apareço digitalmente. Exato. O Cristian Barbosa é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, se não o cara mais inteligente. Vou falar algumas coisas aqui, se eu tiver errado em algum termo, você me corrige. Mas pra você poder entender que é, entre aspas, um desperdício. Poderia ser muito mais aproveitado, aparecido, ajudar mais pessoas. É um dos caras que mais tem resultado. Porém, é calado, é tímido. Não sei o que que acontece. Eu fico incomodado com isso. Ó, com 15 anos de idade fez o primeiro milhão de reais. 16. 16, beleza. Com 15 abriu a empresa. Com 15 abriu a empresa, com 16 fez o primeiro milhão de reais. Com 16, 17, ele tava no meio da escola, ele tava fazendo prova de português, matemática, física, segundo ano de ensino médio. E aí ele falou, professora, professora, eu tenho que sair da aula. O que que foi? Ah, o Bradesco tá me ligando aqui. Aconteceu o plano do servidor. Eu tenho que ir lá na empresa. Quantos funcionários você tinha? Naquela época, com 17, uns cento e pouco, quase uns anos. Quase uns funcionários com 17 anos, carteira assinada. Ele ia lá pra poder corrigir algum bug do Internet Bank do Bradesco que ele tava construindo. Com 22 ou 23 anos você vendeu a sua empresa, Eagle Blue? 22. Com 22 anos e vendeu a empresa, posso falar o valor? Eu nunca vou confirmar o valor. Os meus amigos sempre acham que foi mais. Os inimigos sempre acham que foi menos. Eu já sei o valor. E quem sabe a real mesmo são os advogados. Vendeu uma empresa com 22 anos por mais de 50 milhões de dólares. Que dólar, foi real. Era um pra um na época. É verdade. Olha o cara do digital. O cara do digital, ele pega o negócio e ele já amplia. Mas é verdade. Não, tudo naquela época era verdade. Mas quando você fala hoje, parece que foi maior, né? Esse é o segredo do marketing. Esse é o segredo dos melhores números, não é mentira. É verdade. Sacou? É verdade. Isso é uma das poucas coisas que eu sei. Com 15 anos o Bill Gates falou assim, quero conhecê-lo. Pagou passagem à Microsoft, foi para um horário nos Estados Unidos durante 3, 4 meses e foi um dos estagiários da Microsoft. Queria contratar ele, não quis. Isso é o pouco que eu sei das genialidades que ele tem, mas ninguém sabe disso. Pô, por que é um pecado? Porque não basta ser bom. O Cristo é muito bom. Você tem que ser, parecer e mostrar para o mundo que você é bom. Eu não quero te mudar, mas sei que você é brilhante e se as pessoas soubessem disso, as suas soluções chegarão para mais pessoas. Não só sobreaparecer, mas as suas soluções, as coisas positivas que você traz para o mundo impactariam mais pessoas também. Então, espero eu quebrar um pouco desse pecado digital aqui nesse podcast. Conta para a gente, por que você não gosta de aparecer? Por que você não gosta de falar? Eu acho assim, primeiro... A coçadinha na cabeça, viu? Eu acho assim, primeiro... Eu, quando dou uma palestra, por exemplo, de produtividade, quando eu dou um curso, eu me transformo. A pessoa fala assim, nossa, esse cara é altamente extrovertido. Eu fazendo um treinamento, por exemplo, de oito horas que eu fazia na tríade, cara, eu sou outra pessoa, entendeu? Altamente extrovertido, super aberto, vou, interajo, tenho piada, tenho histórias. Então, assim, eu palestrando... A gente quer saber das piadas hoje aqui, viu? É outro mundo. Então, ali eu realmente, eu estou ajudando as pessoas a terem mais tempo, terem mais produtivas, que é onde eu apareço mais. Na minha parte empresarial, na minha parte de negócios, eu nunca quis aparecer muito, por alguns fatores. Primeiro assim, quando eu comecei a ter sucesso, então, eu abri a empresa muito jovem, eu tinha 15 anos, eu abri essa fábrica de software. Eu tinha passado numa prova da Microsoft, me tornei um dos profissionais mais jovens da Microsoft do Brasil. Eu sempre fui programador, minha vida inteira, eu sempre gostei de programar e sempre fui muito eu com eu, muito introvertido. Eu fui diagnosticado com a síndrome do espectro autista, que é o Asperger, então, que não me faz nada, só faz uma coisa, o meu isolamento social. Eu sou aquele cara que na escola, enquanto meus amigos iam para o recreio, eu gostava de ficar na classe lendo sobre programação. Eu era aquele cara que eu, se eu contar, acho que quantas festas eu fui na infância, até a adolescência, de amigos e tudo mais, acho que cabe numa palma de uma mão, talvez. Certo. Eu nunca gostei muito desses eventos sociais, sabe? Dessas coisas sociais, etc. Não tenho problema em socializar com pessoas, sabe? Amigos, de ter uma proximidade. Mas, tipo, se eu chego numa festa, aquele ambiente que eu falo, eu fico meio assim. Às vezes hoje, até ir para uma academia, agora já me adaptei melhor. Mas ir para a academia, aquilo era um ambiente hostil para mim. Eu falava, nossa, cheio de ser humano aqui. Eu ficava assim, cacete. Aquilo me dava um certo nervoso, sabe? E de quando ir para a academia, quantos anos? Cara, eu comecei a ir para a academia agora, uns 4, 5 anos atrás. E te dava nervoso, cheio de ser humano. Quantas vezes eu entrei e saí da academia? Sério? Várias vezes. Mais de, sei lá. Eu entrava, olhava assim, dava uma volta e ia embora. E não treinava? Não, porque eu ficava, sei lá. Entrava, eu fazia um stories, tu até não está pago e eu ia embora. Nem stories, está louco? Eu entrava, olhava assim, aquele ambiente hostil ia. Aí eu comecei, não, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer, que isso é bom para o cérebro e tal, não sei o que. Academia é bom para o cérebro. Então, eu falei, vamos embora. Aí comecei a fazer. Então, hoje eu entro, legal, mas eu vou na minha academia. Olha só. Se eu tiver que mudar de academia, nossa, vai ser outra pegada de novo. Pô, isso é engraçado, sabe por quê? Você fecha negócio. Sim. Você não é um programador que só fica na caverna programada. Você fecha um monte de negócio, você conversa com vários fundos. Isso não tem problema. Você é um dealmaker, você faz negócio o tempo todo, mas na hora da academia que você não vai conversar com ninguém, você só vai ver, você fica incomodado. Hoje, tio, por exemplo, eu ia numa balada sozinho, mas sabe quando eu iria? Nunca. Ah, nunca. Eu vou num restaurante sozinho. Geralmente vou eu e meu Kindle. Eu vou lá, pego meu Kindle, começo a ler e eu e eu, ali no meu mundo. Então, assim, isso veio talvez do Asperger, talvez do meu jeito de programador e tudo mais. Então, sempre fui assim. Até os, sei lá, os oito, nove anos de idade, o meu melhor amigo era o meu computador. Então, assim, era legal. Tinha o meu mundo. Era eu e o meu mundo. Eu e minha caixinha ali. E aí, quando eu abri a empresa, e ninguém queria abrir a empresa comigo, foi uma dificuldade pra abrir, ninguém apostava, né? Aquela era uma época que não era tão empreendedora quanto hoje. Certo. E todo mundo me chamava de maluco, de louco e tal, mas aí quando eu abri a empresa, ela começou, teve muita matéria, por causa da Microsoft e tal. Eu lembro até que, na época, o Jô Soares me chamou pra ir no programa dele quando eu tinha 15 anos. Certo. Eu ficava, eu tava tão tímido, tão tímido que eu não consegui. Você não foi? Não fui. Aí, quando ele me chamou a segunda vez, ele até falou isso, assim, pô, a primeira vez você não veio aqui, agora você veio. Falei, não, de boa. Na segunda vez, você tinha quantos anos? Ah, na segunda vez, eu já tava com uns 30 e poucos anos. Já tinha lançado o livro da Tríade, já tinha feito bastante coisa, então, foi de boa. Mas naquela época que eu comecei a ganhar dinheiro, Marcos, acho que tinha três coisas que eu explico pra ser mais recluso hoje dessa vida que eu tenho. Primeiro, que eu comecei a ganhar dinheiro e meu pai, um cara muito sábio, e ele virou pra mim, ele falou assim, Christian, deixa eu te falar uma coisa. O dinheiro, ele vai te trazer um monte de amigo, um monte de mulheres e um monte de coisas. Só que da mesma velocidade que essas pessoas estão vindo, essas pessoas vão embora quando não tiver mais. Uau. E ele falou o seguinte, sabe o que faz as pessoas ficarem, os verdadeiros? Ele, assim, valores e caráter. Ele, assim, se você lapidar os seus valores e o seu caráter, você sempre vai ter quem você é lá perto. Se você lapidar e focar no dinheiro, vai ser sempre temporário. E aquilo me marcou, sabe, quando ele falou aquilo? Ele falou, isso é real. Segundo, eu nunca gostei de, sei lá, eu nunca gostei de carro. O pessoal me zoou até hoje, pô, você não tem carro. Não, eu ando de Uber, eu ando o carro do meu filho, eu ando, eu não tenho carro. Porque eu nunca gostei de criança de carro. Não, você tem carro de Estados Unidos, pô. Não, eu tenho, mas não é meu. É da mesma mulher, é do meu filho, dos meus filhos. Eu mesmo não tenho carro. O único carro que eu fui lá e comprei era o Retro On-A que eu queria, que não fazia barulho. Porque eu acho um absurdo o teu carro aqui. Você liga aqui, cara, e faz um barulho. Eu tenho uma vergonha de andar com você naquele carro barulhento. Imagina chegar num restaurante. O que é isso, cara? Que bagulho de brega. Não, sério. Sem noção. Pô, meu Corvette aí, pô. Tá lá, que coisa, o que é isso? Não, agulho. Primeiro que é feio. Segundo que é barulhento. Cara, não dá. Pra mim é o seguinte, carro... Feio, barulhento, polui. Você joga esse carro fora, então. Ah, cara, eu entro num carro, quando eu pego um carro, tem lá o... Muito bom, muito bom. A gente tem um Porsche lá, né? Que não é meu, da minha ex-mulher. Ela gosta de carro, eu não. Aí, a primeira vez que eu dirige aquele carro, assim, onde está o botão do econômico? Cara, eu pego um carro e vou andar no econômico. Quando eu vou querer andar rápido, eu não gosto. Quanto mesmo barulho, melhor. Então, o carro elétrico, que não faz barulho, é a minha vibe. Mas aí, acabou que nem o carro elétrico eu fiquei. Meu filho já pegou, não gostei e tal, ficou com ele. Então, não tem o carro. Sempre usei emprestado. Tá, vamos lá. Então, assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro, meu pai falou isso pra mim. E foi uma coisa que eu sempre valorizei. Eu não gostava nada de mostrar coisas, sabe? Porque eu não tinha nada pra mostrar. O que eu queria é ficar no meu computador. Tanto importava o que eu ganhava, o que eu não ganhava. Então, eu nunca tive muito forte isso, sabe? De querer mostrar pros outros aquilo. E naquela época, era uma época que não tinha rede social. Então, o que você ganhava, você sabia. Teus vizinhos sabiam, porque você tinha ali alguma coisa diferente. Mas você não precisava expor pro mundo. Então, era uma coisa mais reservada. Mas, principalmente, aquela era uma época que tinha sequestro no Brasil. A gente tava numa época onde, quando você mostrava alguma coisa, você podia ser alvo de sequestro. Seus filhos podiam ser alvo de sequestro. Então, assim, tinha uma neurose sobre isso. Tanto que todas as transações que a gente fazia de compra, venda de alguma coisa, de empresa e tudo mais, as cláusulas de contrato eram isso nunca poderá ser revelado para a imprensa, os números nunca serão revelados. A gente sempre tinha essas tretas de não revelar nada, entendeu? Então, eu vim dessa cultura de se esconde por segurança. E depois eu tive um sócio que ainda me deu mais neurose em cima disso, que foi o Washington e Veto, do Dado Brasil. O Washington foi sequestrado. Teve outra tentativa de sequestro. A gente, os sócios, tinham empresa que cuidava de planejamento de sequestro, entendeu? Dos familiares, porque eles sequestravam os sócios para negociar com a holding. Então, assim, olha que coisa maluca. Então, para mim, cara, você ter um carro melhor, você ter alguma coisa que mostrasse para as pessoas que você tinha uma condição social melhor, era um risco e não um benefício. Então, assim, claro, eu nunca me privei. Eu ganhei muito dinheiro na vida, mas se eu quisesse viajar para um lugar, comprar uma casa, um apartamento, comprar um caso, eu nunca me privei das coisas que eu queria. Mas eu sempre fazia aquelas coisas que eu queria e não que os outros queriam ver. E eu tenho isso até agora. Então, é meu. Aí a questão de não falar sobre isso, então, ah, quanto eu ganhei, quanto eu deixei de ganhar, vem de lá, entendeu? Eu me sinto mal, às vezes, de falar. Primeiro porque eu acho que tem certas coisas que não vão ser replicáveis. Por exemplo, eu consigo ajudar uma pessoa a ser produtiva. Isso é replicável. Eu consigo dar para você mais horas. Eu ajudei centenas de CEOs e milhares de pessoas no mundo com relação a isso. Mas eu não sei se eu conseguiria fazer você ganhar dinheiro do jeito que eu ganho. Então, eu acho que seria muito falso falar isso. E você sabe, eu sou um cara honesto, eu acabo falando... Eu tenho sincericídio, né? Essa coisa do áspir já, às vezes, faz você ser muito... Eu também tenho isso aí. ...honesto em excesso. Então, essa pessoa vai assim, ah, Cristian, faz um curso de como ganhar dinheiro. Eu falo assim, cara, o jeito que eu ganho dinheiro, talvez 2, 3% das pessoas ganhem dinheiro. Porque a gente vai lá, monta software, já é difícil. Aí você lança software, aí tem que escalar, tem que fazer... A chance disso acontecer é muito pequena. Ou de eu ajudar, por exemplo, eu sou um dealmaker. Então, às vezes, eu pego, por exemplo, negócios, vendo para fundos de outras pessoas e ganho um percentual em cima disso. A chance de você fazer isso para uma pessoa é difícil, porque você tem que ter os acessos, falar um bom inglês. Não é método igual eu ensino, lançamento é método, ensaio não é método. De um maker não é método. É software não é método. Exato. A construção até é. Programar, a pessoa pode aprender. Agora, o sucesso de um software não é método. E você ter feeling do que lançar. Exato. Do que fazer, qual que é a pegada, qual que é o negócio, né? Boa. Então... Tá, te entendo, amigo. Viu? Não é tanto pecado. Não, mas eu não digo do dinheiro, da ostentação, porque eu acho que não é isso que é a parada. Apesar disso, chama mais atenção. Sim, chama. A parada do que eu digo é, tipo, você é um cérebro brilhante, você tem um monte de solução animal, mas ninguém sabe que com 15 anos a Microsoft te chamou. Isso não é dinheiro. Sim. Entendeu? Ninguém sabe que você deu consultoria para vários presidentes do Brasil. Sim. E para várias multinacionais. Isso também não é dinheiro. Sim. Então você foi, estava ali, trabalhando para o Estado, fazendo um trabalho, só em empresária privada, mas atendendo a presidência, vários ministérios, fazendo o Brasil ser mais produtivo, que era a consultoria que eles contratavam só, mas ninguém sabe. Sim. Ninguém sabe que você fundou ali e fez parte do Internet Bank do Bradesco. Então você estava fazendo... É, no Bradesco a gente era um... Acho que naquela época era o único centro de suporte da Microsoft. Então o Bradesco estava implementando o Internet Bank, a gente suportava os SNA-SERV, enfim, os servidores para aquilo. Isso não é dinheiro. Isso não é dinheiro. Ninguém sabe que com 17 anos o Bradesco ligava, alguma empresa ligava, você tem que sair da prova de matemática e de logaritmo para ver quem resolveu o problema do software. Então isso é muito massa, entendeu? E quantas e quantas. É, então. Isso é o grande diferencial. O dinheiro é consequência. Mas eu falo isso porque eu... Por dois motivos. Primeiro que eu gosto de ser pra caramba. Né? E segundo que eu sei que isso vai fazer você crescer. Mas não escova, tá tudo bem, tem nada de errado. Mas eu vou ficar te agudando o resto da vida nisso aí. Não, eu falo isso, por exemplo, hoje... E pros meus alunos também. Não adianta você ser bom. Porque tem muita gente que fica, Ah, eu sou bom, mas o fulano de tal tem muito mais resultado. Lógico que ele é mais marqueteiro. Tem que ser bom. Parecer bom é mostrar pro mundo que é bom. Você me falou isso. Isso. Exato. Mas eu falei isso há anos atrás. Exatamente. Entendeu? Então é só uma escolha. Não, eu não quero parecer bom. Paga o imposto, tá tudo bem. Exato. Imposto de crescer menos, imposto de ser menos conhecido, imposto da sua solução chegar pra menos pessoas, tá tudo bem. Aí você aceita pagar imposto e tá tudo bem. É, eu falo um pouco dessas histórias quando eu faço um lançamento meu de produtividade, né? A única coisa que eu vendo online é produtividade. Foi um negócio que eu aprendi, eu acho que é totalmente replicável. Eu ajudei milhões de pessoas ao redor do mundo em cima disso. A gente é a maior base hoje de dados estatísticos sobre esse assunto. Tem ninguém, Marcos, no Brasil, que tenha o volume de dados e de pesquisa que a gente tem em produtividade e o quanto a gente implementou... E nem eu, que sou seu sócio, pra galera que não sabe, a gente é sócio de alguns produtos, vai saber. Saber disso aí, desse tamanho de bote de dados. Só pra você ver. A gente tem 5 milhões de testes da trilha do tempo realizados no mundo. É muito dado. Passa a mostrar muito grande. Mas deixa eu, eu quero tirar algumas coisas de você. Meu time sempre pesquisa o convidado que vai vir e lugar nenhum tem sua história. Muitos convidados que já tem a história da pessoa em vários podcasts, eu nem pergunto. Mas esse sério brilhante, esses números, essa parada toda. Como é que você descobriu esse teste da Microsoft? Como é que foi essa jornada? Por que você chegou em produtividade? Não vou falar o spoiler aqui, mas por que você chegou em produtividade? Então, assim, vai ser da hora a gente saber disso. Vamos percorrer por isso aí. Eu tinha 7 anos, meu pai tinha uma agência de marketing e ele queria colocar computador na tal da agência. E aí eu fui com ele, me apaixonei por aquilo. Falei, pai, um dia eu vou ter uma empresa cheia de computador. Eu tinha 7 anos quando eu falei isso. E ficou o meu sonho. Todo dia eu ia dormir à noite, cara, eu sonhava com aquilo. Que loucura. Todo dia eu ia dormir, eu sonhava com aquela empresa, tinha dois andares, eu até falando com os clientes, ajudando eles a consertar computador. Você com 7 anos? 7 anos eram os meus sonhos. E eu comecei a falar isso para o meu pai, para a minha mãe. E aí eles me deram o computador de presente quando eu fiz 7 anos de aniversário. E era o MSX na época, ele não tinha muito joguinho, não tinha muita coisa. Então eu vi um livro de programação. E eu falei, pô, para eu mexer nisso aqui, eu vou ter que aprender esse livro. E comecei a fuçar naquele negócio. E persistência mesmo, porque eu só comecei a programar legal mesmo, dos 10 anos de idade, eu já programava razoável. Era um programador júnior. Mas com 12 para 14, eu era um programador excepcional, cara. Hoje, se eu pegar o meu código de 10, 11, 12 anos, hoje eu não consigo chegar naquele código. Eu tinha uma facilidade de automação de código, de melhorar código. Putz, eu era bom naquilo. Porque eu dedicava a minha vida para aquele negócio. E aí eu queria ter empresa, mas ninguém queria ser meu sócio. Ninguém. Então eu fazia uma ou outra consultoria com aquilo, mas sabe, ajudando. Com 14 anos você consultoria? Ah, por exemplo, o meu pai tinha uns clientes dele, então eu ia lá, ajudava os caras, sabe, com como que implementa aqui alguma coisa, como que faz um software para isso e tal. Mas não tinha minha empresa, era só o moleque que fazia isso. Aí eu vi um anúncio da Microsoft que tinha uma certificação. E aí eu pensei, pô, se eu passar na prova da Microsoft, as pessoas vão dar crédito para abrir a empresa comigo. E aí eu ia para a Microsoft, ninguém queria... Na época você não podia fazer a prova porque eu era menor de idade, tinha 14 anos. Onde você viu esse anúncio? Um jornal, revista, internet? Eu vi, eu estava no Oculista. E aí eu abri a revista Exame, na época tinha uma revista chamada Info, que era de informática da Exame, e tinha um anúncio da Microsoft dessa prova. Nossa, que coincidência, cara. Cara, eu olhei aquele negócio e falei, caramba, eu vou fazer essa prova. Aí eu fui ligar, ninguém deixava fazer a prova na época e tal. Aí minha mãe teve que ligar para mim lá para os Estados Unidos. Eu enchi o saco da minha mãe, que ela não queria. Porque aqui, com a da idade, não podia nem registrar. E aí a minha mãe ligou lá para os Estados Unidos, falou com uma moça da Microsoft, falou assim, não tem sentido se eu puder fazer essa prova. Porque o nosso profissional mais jovem aqui está com 20 e poucos anos certificado. Seu filho não vai passar, ele tem 14 anos. Aí a minha mãe falou assim, ó, sei disso, mas deixa ele fazer a prova que você não tem noção como esse moleque é chato. Ah, você não sei disso? Falou. Eu sou chato, eu sou persistente, cara. Aquilo que eu quero, eu não tiro da cabeça. Eu sou muito assim. Vai até acontecer. E aí a moça ficou com pena da minha mãe e veio autorizando para fazer a prova. E veio um livrão, cara, de umas mil e poucas páginas em inglês. Eu não falava inglês, a mãe estava sério, eu odiava inglês, na verdade. Detestava inglês. Ah, a prova era um livro que vinha, você respondia e mandava o livro de volta? Não, a prova era um teste online que você fazia, só que para fazer esse teste você tinha um livro que você tinha que ler. O livro era um livrão gigante de mil e poucas páginas em inglês. E eu comecei a ler aquele livro. Putz, meu pai falou uma frase. Quando eu peguei o livro para ler, ele falou assim, ó, quem quer faz, quem não quer arruma, desculpa. Eu falo até hoje isso em proatividade. Isso é um ditado árabe, na verdade. E eu falei, verdade. Porque isso é uma sacada, né, Marcos? As pessoas, elas pensam na prova. Eu não pensava na prova, eu pensava na minha empresa. Então a gente tem que sempre pensar o que está por trás do trabalho, às vezes, sabe? Se você só trabalha, você não tem prazer naquilo, porque aquilo não é prazeroso muitas vezes. Mas o que aquilo te proporciona é o verdadeiro prazer. E aí eu comecei a estudar para essa prova. Dois meses e meio depois eu fiz a prova e passei. Minha pontuação na época foi quase 900 pontos. Então, tinha sido muito grande mesmo. Quanto tempo depois você fez a prova? Dois meses e meio. Dois meses e meio você leu o livro e pô? Leu o livro e fiz a prova. A prova era em inglês, o livro é em inglês. Então, assim, eu tinha dificuldade do inglês também, porque eu só tinha inglês na escola. Mas foi o suficiente, eu passei. Aí naquela época, eles falaram assim, cara, vem aqui na Microsoft conhecer a gente, a gente quer te conhecer e tal, entender quem que é você. Foi uma experiência legal, mas eu queria abrir uma empresa. E mesmo com a experiência deles, ninguém queria ser meu sócio. Aí eu falei, pai, você vai ter que abrir uma empresa pra mim. Meu pai falou, cara, eu não tenho nada disso, eu sou publicitário, não tenho nada disso. Mas ele abriu minha primeira empresa. O CNPJ saiu na junta quando eu fiz, dois meses depois, eu fazia 15 anos. E aí surgiu a oportunidade... Ou não tem empresa com o nome do seu pai, ou ele tinha me emancipado? Ele me emancipou. Ele tinha que emancipar. Eu discutia com a minha mãe, com o meu pai, eu chorava, briga, porque eu queria emancipar. Minha mãe não queria me emancipar, você acredita? Caramba. E eu fui várias vezes no banco, abri conta, e aí, se é menor de idade, eles te maltratam. É, exatamente. E no máximo, abriu poupança. Nossa, você ficava louco. Exatamente. Eu chorava, minha mãe, no dia que você encontrava ela, você vai ver, eu chorava, abriu emancipado, eu não queria me emancipar. É, eu tive isso. Que bom que seu pai te emancipou. Eu era chato. Era isso, ele ouvi todos os dias enchendo o saco dele. Que da hora. Aí, você pôs, abriu o CNPJ. Abriu o CNPJ, e aí saíram umas matérias naquele momento em jornal, falando de eu ter passado na prova da Microsoft, de ser um dos mais jovens do mundo, tal, etc. E aí, o grupo A Tribuna viu uma matéria minha sobre isso. A Tribuna é a Globo de Santos, né? TV, rádio, jornal. E aí, um dos donos do grupo A Tribuna, que foi o Marco Santini, me chamou pra uma reunião, falou assim, cara, você sabe fazer internet? Aí, eu falei, eu sei. Como assim fazer internet? Então, bacana. O que é fazer internet? Fazer internet é o seguinte, naquela época, tava começando a história de ter um provedor, que você tinha provedores no Brasil que você ligava pro modem e conectava você na internet. Mas tinha pouquíssimos, né? Ele, assim, você sabe fazer isso? Eu falei, eu sei. Você programou um provedor? Então, a história foi basicamente o seguinte, que eu vou contar, revelar os bastidores disso. Que foi punk. Ele me chamou pra reunião. E aí, o meu pai falou, ó, vai lá, vê o que eles querem. Então, o meu pai era uma agência muito grande no grupo e então tinha uma relação, eles conheciam o meu pai. Ah, seu pai era agência, trabalhava pra tribuna, inclusive. É, com agência de propaganda, veiculava muito no grupo. Certo. Então, eles conheciam o meu pai. Então, eles viram as matérias e me chamaram pra conversar. E aí, o Marco falou assim, ó, eu fui pra Nova York, eu vi o New York Times ter notícias numa tela, na internet, todo dia tem o que sai de novo no jornal. Você sabe fazer isso? Eu falei isso. E aí, que ano, Cristian? Isso era em 95. Antes de eu nascer. É, então, 95 ou 96? Que loucura. Eu nasci em 97. Então. É, eu tava com 15 anos. Legal, né? Aí, é... Eu falei, sabe fazer isso? Ele falou, sei. Aí, ele assim, e provedor, sabe fazer? Sei. Então, beleza, então me apresenta um projeto que a gente tá cotando aqui, a gente quer ser o primeiro portal disso no Brasil. Ele assim, eu quero estar antes de todo mundo. Aí, eu falei, beleza. Aí, meu pai me pegou depois da reunião de carro, ele falou assim, e aí, o que que foi? Ele assim, elas pediram pra fazer um negócio de internet. Aí, meu pai, o que que é isso? Eu falei, assim, não sei, mas a gente vai pra São Paulo num lugar chamado Livraria Cultura e nós vamos comprar livro sobre isso que eu vou aprender. E foi assim que eu fiz a internet. E você falou que não sabia? Eu falei que sabia. Cara, você não sabia nada? Não sabia nada. Eu nunca tinha ouvido a palavra internet. Foi lá que você ouviu? A primeira vez que eu ouvi foi o que o Marco Santini falou. Aí, eu falei, cara, com 15 anos você tem coragem. Aí, eu peguei e falei, meu pai, vamos lá na Livraria Cultura que lá tem livro sobre internet. Aí, fui lá, comprei. Na época, eu tinha um cara chamado Alexandre. Não tinha Google na época. Não, nada. Não tinha Google. O Google foi lançado muitos anos depois. E aí, eu falei pro cara, cara, tem livro sobre internet? Ele assim, tem. Quantos livros você tem? Tenho três. Eu falei, eu quero levar os três. Comprei os três livros de internet. Cara, comecei a ler aquele negócio. Meu pai falou assim, Christian, pelo amor de Deus, você não vai fazer um projeto pra tribuna de internet, né? Aí, eu falei assim, pai, mas eu tenho que apresentar alguma coisa. Ele falou, não apresenta o projeto. Ele assim, melhor, ele falou assim, apresenta, mas de um jeito muito caro. Porque aí, o jeito deles te dispensarem por preço e você não fica mal e você pode até trabalhar com eles depois da uma frente. Meu pai queria que eu fosse funcionário dos caras. E aí, eu falei, cara, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim, eu cheguei na escola, falei pro meu amigo, que tinha mais dinheiro na escola, falei, o Celso Finká, o que é internet? O que é muito caro? Porque eu preciso de um projeto de internet que eu preciso botar um valor muito caro. Ele disse, a carro era uma Ferrari. Eu falei, quanto custa uma Ferrari? Um milhão. Eu falei, legal. Aí, eu fiz o projeto baseado no que eu li naqueles livros. E eu não tinha muita noção de se ia funcionar, mas eu tinha muita certeza. Eu falei, cara, eu li, cara, isso aqui vai funcionar, vai dar certo. E aí, o preço que eu tinha que botar, eu botei um milhão. Sério? Juro por Deus, foi assim que aconteceu. Era real na época? Um milhão de reais. Um milhão de reais. Você acabou de virar o pano real, de 94, 95 virou. Aí, eles me chamaram pra apresentar. Meu pai falou, Cristiano, vai lá, vai ser um preço caro, agradece e tal, e mantenha o networking. Eu falei, Aí, fui pra reunião. Eu, o Marcos, o Roberto Santino. Não faz a palavra network na época, né? É, o contato, né? É o contato. Mano, que dá hora, velho. Aí, eu nunca vou esquecer desse dia, cara. Eu dei gravata do Mickey, passando de sério, 15 pra 16 anos, cara. Tava lá na reunião. Você pôs gravatinha e tal? Gravatinha do Mickey, botinha idiota, total. Aí, eu fui lá, ele, assim, naquele momento, que isso, se eu tivesse nos Estados Unidos, com certeza, a história seria diferente. Eu tinha proposto pra eles criar um publicador de conteúdo. Eu falei assim, como vocês são um jornal, e o meu pai tinha agência, e tinha aquele software tipo o Adobe e tal, pra publicar, publicar pra toda hora. Eu falei assim, Tem noção que software que é esse tipo o Adobe? Você fala Adobe, eu penso em Adobe Premiere. tipo Adobe Premiere. Imagina o Adobe. Mas não publica nada, você edita vídeo nisso. Não, o Adobe Acrobat, sabe, que você faz tipo um panfleto, coisa do tipo. E eu pensei o seguinte, bem, como eles são um jornal, o jornalista vai ter que editar toda hora. Então, eu tinha proposto pra eles fazerem tipo um banco de dados que publicasse dinamicamente aquilo. Essa era a ideia inicial. Fazia tipo um WordPress. Certo. E aí, eu propus isso dos casos. Você tá louco, 15 anos. Que loucura. Mas eu não sabia se ia funcionar. Eu tava lá só apresentando. Aí, eu apresentei o projeto, e aí, eu apresentei o preço. Eles assim, não, legal, gostamos pra caramba. Quanto custa? Um milhão. Aí, o Marcos, eu lembro até hoje, o Marcos botou assim na cadeira, ele falou assim, cara, a gente contratou aqui, mas tem dois orçamentos, acho que era na época Compaq, tinha outras gigantescas, empresas globais de tecnologia. E assim, isso é muito mais caro que os caras que são líderes globais do negócio, de computador. Aí, eu falei assim, eu sei, porque eu sou melhor do que eles. Cara, com 15 anos, você não tem medo de nada. Entendeu? Eles sabem disso depois? Sabe, a gente já se falou. Eu coloquei isso no livro, contei um pouco de história no livro. Aí, o Marcos disse assim, cara, e outra coisa, eles estão falando que vão fazer isso em meses, você está falando que vai fazer isso em 90 dias. Eu falei, por isso que eu sou melhor do que eles. Vou fazer mais rápido, por isso que a gente é mais caro. Aí, o Marcos disse assim, cara, não tem condição de eu pagar um milhão de reais para um projeto de você. Eu falei, mas eu te dou um desconto, porque a gente vai ser melhor, vai ser o primeiro, vai ser o único. Eu era bom de vender, cara. Aí, ele falou, cara, eu não consigo te pagar, eu não vou te pagar um milhão de reais. Aí, eu falei, eu te dou um desconto, te dou 15%. Ele assim, nem pensar, 20% é ali lá. Aí, eu falei, tá bom, 20% é o topo. Aí, foi tudo, tá bom. Desse jeito? Foi assim, cara. Aí, ele falou assim, mas eu só vou te pagar depois que isso estiver no ar. É assim, eu não posso te pagar antes, pronto, isso vai funcionar. Aí, só vou precisar de uma entrada para os equipamentos, que vão ser o nome de vocês, fatura para vocês, os modos e tudo mais. O resto, o serviço só quando sair, beleza. E assim começou a história. E assim foi, a tribuna foi o primeiro portal realmente da internet da América Latina. Quanto tempo demorou para você fazer? 90 dias. Você entregou no prazo? A gente botou em 100 dias. A gente quem? Era só você? Era eu, mas aí eu comecei a contratar um timezinho para ajudar e eu contratei um cara que ajudou também a fazer essa parte de moda e tal, e eu tinha um sócio também, que era um engenheiro elétrico, que também ajudava no modem, fazer o hack, aquelas coisas. Ah, você arrumou um engenheiro eletricista para ser seu sócio? É, o Alessio. Ele era quantos anos mais velho? Puts, ele tinha o quê? Eu tinha 15 e tinha uns 30. Tipo, o dobro aí. Foi legal, a gente fez o projeto, foi um sucesso, e como era da Globo, divulgou no Brasil inteiro. E aí, um monte de outras empresas grandes queriam fazer o portal comigo. Então, você faturou 800 mil em 90 dias. Na verdade, a gente faturou mais, porque teve aditivos. todo o projeto. Caramba! Só que isso foi a coisa mais importante da minha vida, Marcos. Porque, olha só, eu tinha 15 anos. Meu primeiro grande projeto foi um projeto de um milhão e pouco. O que acontece com a minha cabeça? Na minha cabeça, eu não posso fazer nenhum outro projeto melhor do que isso. Sua régua subiu muito. Subiu muito. Então, isso calibrou os meus próximos projetos. Então, quando eu vi um cliente falar com a gente, ah, quando você vai fazer o projeto, ah, é 3 milhões, ah, é 2 milhões, ah, é 5 milhões. Milhão, para mim, era uma coisa normal. Agora, se aquele projeto da tribuna de 100 mil, eu ia estar fazendo 10 projetos para faturar um milhão. Oh, seu amigo, tinha ouvido o meu falando que um milhão era o preço do aferrado, era caro, hein? É, então. A precificação cobra caro. E seu pai, quando você falou, pai, fechei. Ele quase morreu. Você voltou para a casa do pai, fechei? Ele quase morreu. Ele falou, pelo amor de Deus, nossa, ele ficou tenso. Acho que ele não dormiu. Meu pai é todo zen. Acho que ele teve que meditar muito, porque ele ficou morrendo de medo. Ele falou, meu Deus, o que você vai fazer? Ele falou toda hora, toda hora ele me perguntava. Ele ficou tenso. 90 dias seu pai tenso? Nossa, ele tenso demais. E esses 90 dias, foi de boa ou você nem dormiu? Foi uma lasqueira? Cara, nem dormi. Eu estava tão excitado, cara. Eu nem dormi. Eu nem dormi. Cara, aquilo para mim, eu era virgem naquele momento, cara. Aquilo para mim já tinha pedido a virgindade. Para mim, aquilo era um orgasmo. Eu ficava louco com aquilo. Foi, cara, fantástico. Cara, a alegria do médio é um projeto. Eu estudava aquilo, eu lia aqueles negócios, lia aqueles manuais, cara, que me davam tesão. Eu não queria mais para a escola. Eu ia para a escola e falava, por que cara ia de escola? Eu não queria mais. Então, eu ia para a escola só para... Tem foto desse negócio, assim, da época, da tribuna? Tem foto, tem foto. Você manda? Te manda. Vou colocar aqui no podcast, vou editar uma foto, eu não vou ver. Eu quero ver. Eu sou seu sócio, tem dois ou três anos? Três anos. E eu não sabia disso, mano. Olha que história louca, mano. Eu estou aqui explodindo lá de carro. Que massa. Então, esse foi o primeiro projeto. E depois você foi pegando cada vez... Isso virou um case e foi chegando muito projeto. Virou um case, virou um projeto, a gente virou uma fábrica de software. Foi duas coisas que a gente virou. Uma fábrica de software e uma empresa de segurança. Então, a nossa razão social era assessoria, segurança e informática limitada. Porque, uma das coisas que eu fazia, também, pouca gente sabe disso, quando eu tinha lá meus 12, 13, 14 anos... Esse podcast aqui é tudo inédito do Christian. É verdade. ele não é inédito porque ele está vindo contar as bombas. É inédito porque ele nunca contou nada. É verdade. mas eu fazia vírus com 12, 13 anos. Adorava fazer isso. Porque fazer um software era uma coisa fácil, mas você fazer um vírus que pegava uma máquina, formatava, para mim, tinha que ser... dava um nó muito legal. Então, eu gostava de programar em C e assembly para fazer esse negócio de vírus. Então, era bom nisso. Então, a gente virou também empresa de segurança. A gente também era contratado por alguns bancos, outras empresas para testar os sistemas, para tentar fazer invasão e para também criar alguns vírus internos para ver se proliferava ou até para testar os próprios funcionários. Então, eu adorava isso. Era uma préca, eu adorava. Então, eu ficava bem fascinado com isso. Era uma área bacana. A empresa cresceu, a gente tende um monte de gente, só que aí aconteceu o seguinte. Eu não sabia fazer gestão de empresa, Marcos. Imagina um WEC com 18 anos. É muito foda fazer gestão. É. É muito difícil. É muito difícil. E eu era um menino de 18 anos. Quando foi o auge da empresa, a gente estava, sei lá, centenas de funcionários, a gente estava faturando quase 70 milhões de reais, a gente estava expandindo em várias cidades. Com software, 70 milhões fabricando software. Fábrica de software. E aí, o que acabou acontecendo foi que eu era um cara muito centralizador naquela época, de código, não das decisões. Eu queria que o código passasse pela minha mão. Então, quem gerenciava mais era Alessio, o nome do seu software? É. Naquela época, acho que o Alessio já não estava mais. Ele saiu depois. Eu tinha... O meu pessoal do financeiro ali. A galera de fazer administrativo. Administrativo. E você ficava cuidando só do produto mesmo. Exato. Produto. Eu era o cara de produto. Eu sempre fui um cara de produto. Ter visão de produto, onde fazer. Chegar para o cliente e falar assim, ah, vamos criar um produto assim, assim, assado. Eu sempre fui bom disso, de produto. E... E programar, né? Fazer a arquitetura desse produto. Só que eu estava demais nisso. Eu estava trabalhando... Chegava da escola, cara. Eu trabalhava, sei lá, 10, 12, 14, 16 horas fora da escola, sabe? Dormia na empresa vários dias. Não tinha sábado, não tinha domingo. Cara, eu não tinha... Amigos. Eu não tinha esporte. Eu não tinha lazer. Eu não tinha namorada. Eu não tinha nada. Eu não tinha sexo. Não tinha nada. Você era um robô. Cara, eu era uma máquina. Eu sentava naquela bunda, naquele escritório, porque eu estava programando, 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 descobrindo coisa nova, fazendo coisa nova. Era isso que eu gostava. Eu vivia isso. Essa era a minha vida. Só que aí começou a dar treta. Comecei a ficar mal, comecei a ficar doente, comecei a ter... Putz, um monte de problema. Toda hora eu ficava doente. Mas aí comecei a ter um refluxo, virou uma gastrite, uma gastrite terosiva, virou uma úlcera, depois virou um tumor no meu tubo digestivo. Eu tinha 18 anos, eu fui fazer uma biópsia, cara, para ver se eu tinha um câncer no meu estômago. E a hora que eu fui fazer o exame, o médico falou assim, meu, você tem que fazer um curso de yoga, meditação e gestão do tempo, porque você vai morrer, cara. E assim, se eu não mudar teu estilo de vida, você vai morrer. 18 anos eu nunca vi um cara assim. Foi pânico. Eu pesava 55 quilos, eu vomitava sangue em reuniões de cliente, cara. Credo. Foi bem pesado aquele momento da minha vida, porque eu só trabalhava. Naquela época, eu acreditava que o trabalho duro é que dava resultado. Piamente. E dava. Eu ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas, cara, esse dinheiro... Pra quê? Pra quê? Uma coisa é verdade. Chega um ponto que eu acho que o número mágico é 20 milhões. Depois de 20 milhões, nada mais faz diferença na tua vida. Concorda? Você pega, você pode comprar a casa que você quer, você pode comprar o carro que você quer, você pode ir pra qualquer lugar do mundo que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Pra mim, esse número é 100 milhões na minha cabeça, mas eu concordo. 20 pra 100 é só o nível de estresse que vai ter a mais, entendeu? Então, assim, chega um momento quando você ganha dinheiro que você fala, cara... E quando você tem o dinheiro, você vê que não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É isso. E as pessoas que não têm e estão vendo a gente, elas vão falar, não, é porque você tem dinheiro. Não é, porque você não entende. Mas a gente entende, porque quando a gente não tinha, a gente não achava que eu quero dinheiro. Eu confesso, eu achava que eu quero dinheiro, você não achava, não? Por partes, eu achava parcialmente. Eu ganho dinheiro muito rápido. Você nem deu tempo, né? Não dei tempo de pensar, entendeu? E eu não tive tempo de criar desejos. Porque, assim, você era moleque, talvez com seus 16, 17, 18, tu vinha um carro na rua e você queria aquele carro. É, eu era o mais pobre do colégio particular quando eu budei de colégio. Então, eu era rodeado de desejos. É real isso? Então, eu não tinha desejos. Essa era a real. O meu desejo era um computador melhor. O meu desejo era um servidor, era comprar um livro animal, sabe? Esses eram os meus desejos. E, enfim. E aí, eu estava mal e tinha que mudar minha vida. E aí, eu entrei num curso de produtividade. Porque eu fui sem acreditar naquilo. Falei, cara, minha cabeça é matemática, informação, computação, gestão de tempo é coisa de Deus. Você morava com seus pais? Morava. Morava com meus pais. Aí, pra que eu ia gastar dinheiro pra ter um apartamento? Tinha tudo lá. E outra, tinha 16 e 17 anos. É, com 18, né, que você falou. É, 18 anos nessa época. Morava, mesmo assim, morava. Morou com seus pais e tem que se casar. Morei, que foi o ano seguinte. Aí, o que acabou acontecendo foi que eu fui nesse curso, vi o curso, falei, cara, isso aqui é fantástico. E aí, eu fiz o curso dos caras três vezes. Na quarta vez, o americano me convidou pra ser instrutor. E aí, eu virei o instrutor deles, na época, dessa empresa. Ah, era um curso em inglês? Era, era um americano, era uma empresa americana que ele vinha pro Brasil pra dar curso pra Petrobras, pra algumas ali, empresas do Porto e tal. E eu ia lá, fazia o curso, que era aberto, né, você podia comprar ingresso pra ir. Eu fui, fiz o curso dele três vezes. Na quarta vez, assim, cara, a gente não tá no Brasil, você não quer dar aula pra gente vir lá no seu instrutor? Eu falei, eu quero. E depois, virei o instrutor também da Franklin Cove, que é a mais conhecida, que é do Stephen Cove, é de sete hábitos, as pessoas totalmente eficazes. Que por causa do Stephen Cove, eu criei a triade. Outra longa história, mas... E aí... Tá. Quando você descobri o tumor sem encerrar a empresa? Não. Quando eu descobri, eu era benigno, né, então eu tinha que fazer um tratamento bem mais leve, mudar realmente o meu estilo de vida, alguma medicação. Eu comecei a adotar produtividade na minha vida. Então eu falei, cara, vou pegar o que eu aprendi desse curso aqui e vou aplicar. E eu sou um cara... Eu aplico. E eu comecei a aplicar. Vou te dizer, 90 dias depois, minha vida mudou. 90 dias. Cara, milagres acontecendo na minha vida. Três pilares, assim, para a pessoa mudar de vida em 90 dias. Cara, a primeira coisa é querer. Os três principais pilares da produtividade. Eu diria o seguinte, a primeira coisa é você... Decidir querer? Querer. Se você não quiser, é o básico. Porque muita gente quer ser produtivo, mas não tem um querer de verdade. Cara, você tem que desejar. No seu caso, ele teve um tumor, então ele se sentiu na obrigação. Ele teve um forte impacto emocional. E isso mudou toda a trajetória dele. Quando a pessoa só deseja, não sei o quê, vai procrastinando, nunca faz, né? Ou ela tem que virar a chave por decisão, ou alguém virar a chave dela, que pode ser esse alguém, pode ser o tumor, ou alguma coisa desse sentido. É igual o digital. Muita gente sabe do digital, mas nunca deu importância. Aí o tumor, o evento externo, foi o quê? Pandemia. Aí obrigou a pessoa a entrar no digital. Ah, digital é bom, mas deixa para depois, o negócio está indo bem. Aí o evento gravoso externo, pandemia, pá, obrigou. O seu foi o evento gravoso externo, foi o tumor que obrigou a ser produtivo. Tá, primeira coisa que é ler. Três pilar. Então, primeira coisa é a seguinte, você tem que saber o tamanho do seu buraco. O que é saber o tamanho do buraco? Não adianta nada, é tipo dívida. Você está cheio de dívida. Se você não mapear as suas dívidas e começar a reduzir as suas dívidas, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Porque vai vir, vai, tudo que você ganhar vai para o seu buraco. Produtividade é a mesma coisa. Qual o tamanho do seu buraco? Qual o seu backlog? Qual que é o... O que você está devendo para o mundo e para você? Então, olhar para isso e fazer uma análise do seguinte, o que deve ser feito e o que eu não preciso fazer mais? Porque tem tanta coisa que está ali e entender o seguinte, o quanto é você mesmo cobrando você e o quanto são as coisas que você precisa entregar de verdade? Então, esse é o primeiro ponto, fazer um levantamento forte disso. O segundo ponto é entender claramente o que é importante. E acho que isso é o mais difícil, mas é o mais fundamental. Você tem um monte de coisa para fazer. E a tua tendência é querer fazer tudo. Só que aí você fala o seguinte, cara, mas peraí, o que é importante de verdade? O que dá resultado? E o que não dá? O que dá um resultado pequenininho? O que gera mais impacto dentro da minha rotina? O que tem a ver com as pessoas mais importantes da minha vida? Então, quando você esclarece o que é importante para você, você começa a fazer o quê? Você começa a ter muito mais clareza do que você faz ou não faz dentro daquele backlog. E o terceiro pilar é a forma como você planeja. Porque você vai ter que botar isso dentro do seu tempo. Produtividade é matemática. Você tem 24 horas. Cada tarefa tem um volume de horas. E aí você vai ter que alocar num planejamento. Aliás, essa foi a área que eu mais industrializei. Como criar, por exemplo, modelos matemáticos para planejamento. Com inteligência artificial e coisas desse tipo. Então, você tem que ter o seguinte. Tá, eu preciso planejar. O jeito errado planejar. Que a maioria do seu coach de, sei lá, o seu coach favorito fala para você. Planeja o seu dia. Quem quer ser coach favorito? Eu não tenho coach favorito. Eu não tenho. Eu briguei com tanto coach. Hoje eu gosto deles. Mas no passado eu brigava porque eles pegavam o meu livro. O Tríade, ele foi amplamente divulgado. E amplamente as pessoas pegavam o PDF e compartilhavam. E pegar o PDF de um livro é crime. E eu era muito Caxias. Então eu achava que isso era um crime e a gente tinha que prender todo mundo que fizesse isso. Certo. Entendeu? E os coaches eram o que mais faziam. Porque ele dava para os clientes. Eu ficava revoltado. Mas hoje eu não tenho mais isso. Para quem não sabe, Tríade é o nome do livro dele. Tríade do tempo. Que nasceu por causa desse momento. Exato. E esse livro vendeu quantas cobras, sabe? Ah, sei lá. A gente vai fazer 20 anos do Tríade. Uau. Tem muita cobras. E é atual. Ele é só de princípios. Eu já atualizei o livro desde que eu lancei em 2004. Seis vezes. Novos dados, novas pesquisas, refazer texto, colocar coisas atuais. Sempre está refazendo. Como eu estava ensinando para esses caras aí de produtividade, eu comecei a ver o seguinte. Qual o método que funciona mais? Eu tinha uma fábrica de software. Eu peguei os três métodos, botei no software e fui ver qual que funcionava mais com base em dados, matemática. E aí a gente descobriu um monte de coisas que foram para o livro. E ninguém queria publicar o livro na época porque eu era um moleque. Minha cara de menino. Os caras falavam, cara, você não vai ter nada que ensinar com relação a isso. E aí o que acabou acontecendo foi que o livro virou um sucesso gigantesco. Gigantesco. As empresas compravam. o RH comprava, aplicava o que estava ali no livro, tinha resultado e me mandava uma mensagem. Olha, eu quero que você venha aqui dar uma palestra, dar um curso sobre esse teu livro. E eu tinha uma fábrica de software. Eu não queria estar me envolvendo com isso na época. Então, mas foi, eu falei, cara, eu já ganhei dinheiro na vida. Eu falei, eu não preciso mais trabalhar. Quer saber? Deixa eu ajudar pessoas a terem mais tempo porque aquilo me ajudou de verdade. E eu falei assim, se eu tiver que escolher uma missão, um propósito para viver, acho que eu vou ajudar pessoas a realizarem sonhos e a terem mais tempo. porque eu falei, olha o que eu passei, olha o quanto Deus foi grato. Eu sou muito grato a Deus e acho que é uma forma de eu retribuir essa gratidão, né, que toda que eu acho naquele momento eu estava, era devolver para as pessoas tempo para elas, que é o maior presente de Deus. Você curou o tumor em quanto tempo? Ah, foi um processo de alguns meses, né? Como era benigno, então era simplesmente alguns meses de remédio, fazer, enfim, fiz uma química também, sem o tempo, mas muito leve, foi bem rápido, assim. Mudei minha vida, cara, mudei minha vida, aprendi a implementar produtividade, a trabalhar menos, ter o mesmo nível de resultado, trabalhar mais sábados e domingos, arrumei tempo para mim, arrumei tempo para namorar, arrumei tempo para... foi bom, cara. Realmente mudou minha vida. Ó, da hora. Bom, e aí você continuou na fábrica de software e vendeu depois? Depois acabou vendendo, depois eu abri a Triad, que era uma empresa de produtividade, para atuar com... pegar o que eu falava no livro e implantar isso dentro de grandes empresas. O livro deu tanto sucesso que você vendeu o software e foi mexer com o assunto do livro, que era produtividade. Eu fiz um software de produtividade na época, aí esse software tinha os princípios do livro e aí as empresas chamavam a gente para implementar essa consultoria dentro das grandes empresas. E como tornar a empresa mais produtiva? Fala o nome das empresas. Putz, a gente atendeu das mil maiores brasileiras 54% delas. Então se você pegar... Das mil maiores? Das mil maiores empresas do Brasil... Você atendeu 540 empresas? 540 empresas das mil maiores. Que isso? Tipo Nestlé, Unilever? Nestlé, Unilever, Putz... Cargill? Cargill atendemos, atendemos Bradesco, Santander, Caixa. Putz, pensando em uma grande empresa a gente atendeu. As farmacêuticas, por exemplo, das 30 maiores do mundo a gente atendeu 27. Eu fui para vários países atendendo essas empresas. Cosméticos... E aí você não fazia software, mas você chegava lá e falava assim, ó, você tem mil funcionários, porque os mil funcionários ficam mais produtivos, tem que fazer isso. Isso, a gente fazia isso. A consultoria. A gente trabalhava direto com o recurso humano dessas empresas e com a presidência e a gente ajudava desde treinamentos pontuais, que é uma coisa fácil de fazer, mas tinha consultoria também, que era onde me dava mais tesão de chegar e falar assim, Tcholha, você quer bater uma meta? Então, sei, a gente tem um contrato de garantia de execução de metas. onde ele falava assim, ó, você não vai me pagar um real. Que loucura! Você chegava numa grande empresa e falava assim, ó, sei lá, Nestlé, você quer bater sua meta? Quero. Então, assim, você vem aqui, a gente vai fazer um contrato, vai te custar milhão, sempre é milhão. Você nunca fez um contrato mais de milhão? Não, às vezes um treinamento não era milhão, era trinta, cinquenta, cinquenta, cinquenta milhão. Eu usei essa estratégia já. Eu chamo e ensino ainda dentro dos meus treinamentos. Tática de inversão de risco. Quando eu fui lançar o Pablo, ele não queria. Ele falou, quanto você quer? Eu falei, cinquenta por cento. Ele disse, você tá louco, eu vou te dar dez por cento. Aí, na época eu tava sem grana, endividado, tem que pagar a mentoria de quarenta mil que eu tinha comprado, não tinha o dinheiro e ele já sabia. Eu falei pra ele, cara, eu confio tanto em você, tanto em mim e tanto no método que eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Eu tô disposto a pôr todo o meu dinheiro, todo o custo é meu, do primeiro e todo o lucro é seu. Você só me devolve o custo porque eu preciso pagar esse custo que eu vou passar no meu cartão de crédito. Se eu tivesse a grana, nem o custo eu ia te cobrar, só pra você ver que funciona. E se você gostar, depois dessa primeira, aí a gente vira sócio meia-meia. Aí eu lembro que ele deu pra mim assim, ficou coçando a cabeça, uns vinte e cinco segundos calado assim. Aí ele falou assim, nenhum homem pra trabalhar pro outro homem de graça. Se você quiser, eu vou te dar trinta por cento desse primeiro lançamento e depois a gente renegociar. pode ser? E pôs a mão. Aí eu, pode, tá fechado. Tática de inversão de risco. Você tira o risco do cliente e o risco é 100% seu. Não tem por que ele não falar assim. Ele é que é obrigado a aceitar. Então você fazia isso com as grandes empresas. E aí começou a dar um resultado absurdo e aí surgiu um negócio, teve um presidente. E por que você largou o software? O que te fez largar o software? A fábrica de software? Cansou? Eu cansei. Porque você cansa um pouco de fazer isso. Eu fiz isso mais de uma década, né? E putz, a gente contratou, sei lá, mais de dois mil programadores e tecnologias diferentes e áreas diferentes. Hoje nós, o que chamamos são Snacks Grow, na Panda Vídeos, na DevZap, mais algumas outras aí. Mas está na maior luta para arrumar programador. Você arrumou dois mil no passado, pô. Você tem que pegar toda a história, né? Mais de dez mil no passado. Pega esse banco de dados aí. Pega esse banco de dados. Vamos ligar para os caras. Mas sabe que muitos desses caras, meus, sêniores, que eram sêniores lá no passado, a gente chama eles, vários deles não querem mais, vários deles mudaram de área, porque programar é legal, mas como tudo na vida cansa, sabe, Marcos? Então, eu tinha programadores geniais, cara. Geniais, geniais, geniais. Inclusive, um dos meus melhores programadores, que foi meu sócio, inclusive, no passado, virou nosso CTO durante um tempo. Um cara incrível, hoje está nos Estados Unidos. A gente tem ainda um bom contato. Se você é programador, chama o Cristian Barbosa no direct, pelo amor de Deus. É, a gente precisa sempre de programador. Estamos aí com muita vaga aberta. Exato. E aí, você foi para a compatrija e fechou os contratos milionários. A gente fechava os contratos, aí os presidentes começavam assim, cara, eu preciso de ajuda para organizar minha agenda. Eu preciso de ajuda para isso, para fazer isso e aquilo. E aí, teve um presidente que acabou, eu ajudei ele na agenda, eu não sabia direito como fazer. Isso é uma coisa bacana. Ele veio e eu falei assim, cara, eu estou para ser demitido. Ele falou. Me chamou na reunião, e ele falou assim, eu estou para ser demitido. E quando você está em uma dessas grandes empresas, onde estão na bolsa listadas, tudo que o presidente faz, sobe ou desce a bolsa. São milhões de reais. Certo. Então, a confidencialidade disso é muito grande. Então, eu aprendi sobre esse negócio de confidencialidade com esse cara. Eu falei assim, cara, eu estou em uma transação aqui que se eu fizer algumas coisas aqui, pode cair a bolsa das transações uns 3, 4, 5%. O que vai ser muitos milhões de reais, muito dinheiro. Eu preciso de ajuda para fazer isso. pá, sabe fazer isso? Você consegue me ajudar para isso? Ele falou. Eu falei, cara, consigo, mas eu não sabia como fazer. Isso o que você pode contar? É, o que eu tinha que fazer é o seguinte, ele precisava fazer uma implementação de alguns projetos na empresa dele. O board dele, alemão, falava o seguinte, cara, você tem que implementar isso aqui. Você tem que implementar isso aqui. O board que ele fala é os investidores. É, é uma multinacional. Então, o que acontece? A multinacional, a dona é uma empresa alemã. Tá bom. Era a sede, então. E aí você tem um board de gestão da empresa. Então, o board define as regras, estratégias, a prova de estratégias que o CEO vai implementar. Então, esse board lá, falava o seguinte, ou você implanta isso aqui nesse prazo, com esse custo, se você cresce tanto, você está fora. Ele falou assim, eu vou morrer. Eu estou cheio de coisa a fazer, não consigo mais dar conta. Não consigo mais liderar o time, não consigo mais fazer isso, não consigo mais nem pensar sobre isso. Você me ajuda a organizar a minha agenda pra eu fazer isso o que ia acontecer? Eu falei, cara, não sei. Aí foi o primeiro caso de mentoria. Aí fui buscar, ler sobre como fazer uma mentoria pra uma pessoa dessas. E aí começou um trabalho na tríade, que eu basicamente fiz praticamente todos, que foi uma mentoria de produtividade individual pra se ouço. Que a gente cobrava milhão também. E eu falava assim, só me paga se der certo. Mas aí o que eu fazia? Eu vivia a vida da pessoa durante 90, 100 dias. O que é viver a vida da pessoa? Primeiro eu fazia um levantamento com o cara. Quem é você? Quem é a tua família? Quem é importante pra você? Quem não é? O que você faz? Como que é a sua agenda? Como que você organiza? O que são as suas metas? O que são as coisas aqui na empresa que você precisa fazer? E aí eu começava a organizar a agenda junto com ele. Então eu chegava no domingo, ó, vamos planejar a sua semana. Planejava a semana. O secretário dele falou assim, ó, essa reunião aqui ele vai cortar, não vai fazer, não vai participar. Essa outra aqui não vai fazer. Então ele tinha que fazer o que eu falava pra ele. porque senão não ia ter como ter resultado. Eu falei, eu tô vendo aqui os dados do cara. Então eu começava a dar diretriz do que fazer do que não fazer. E o cara seguia. O cara ia lá e falava, não, vamos lá, porque era risco zero pra ele. O risco era todo meu, né? E de imagem também. Porque, óbvio, num negócio desse, não dá resultado, acabou o trabalho naquela empresa. E aí, esse processo de viver a vida do cara começou a me aproximar de muitos CEOs e ver como eles faziam a gestão. Então imagina o CEO de uma multinacional aí gigantesca e você fala, cara, olha só, esse cara tá tocando três, quatro, cinco mil funcionários, olha como a estratégia, como ele monta. Olha como ele faz a gestão do RH. E você aprendeu muito sobre gestão nessa época. É demais, cara. Eu fiz isso com 112 CEOs de duas empresas conhecidíssimas no Brasil. Teve, acho que talvez uma outra ali que não era muito conhecida. Trabalhei com caras geniais. Caras geniais. Trabalhei com idiotas funcionais também. Idiotas? Totalmente. Tem idiota que é CEO de empresa? Oxe. Mas por que idiota? Conta por nós. Cara, cara babaca. Idiota em termos de tratar bem outro ser humano e tudo mais. Se tratar ser humano de ser burro. Tem cara que é burro. Como é que o cara burro chega em um cartilho? Ah, cara, chupando o saco dos outros. Essa aqui é a real. Essa aqui é a real. Ele não estaria lá se não estivesse fazendo isso. Idiota funcional. O cara burro. Sabe o cara que olhava os números do balanço e não conseguia entender? O que é isso? Cara, vários. Mas tudo bem, você não precisa entender de balanço para ser CEO. Você não precisa. Eu também, hoje, se eu pegar, naquela época eu estava afinado com isso. Estava aliadinho. Lia pra caramba isso até para ajudar o cara a entender. Mas o cara não entendia isso. Aí você pegava um... Teve um boçal desses que eu peguei que ele era... Ele casou com a filha do dono dessa empresa. Super conhecido. Só que ele era um boçal. Por que ele era um boçal? Ele assumiu... Vê um Google aí. Vê um Google. O senhor casa com o filha do dono. Tem várias. Tem várias. Eu não vou saber. Mas olha só. Primeiro, ele era um boçal porque ele usava o tempo dele pegando as funcionárias. Ele promovia a diretora as menininhas que ficavam com ele. Então as gerentinhas bonitinhas ficavam com ele. Ele é um idiota. Idiota, um babaca. Então ele não promovia por qualificação. Ele promovia por tensão. E quando você faz isso, vai dar bosta. Tem algum momento. Ele pensa com a cabeça de baixo, né? O cabeceio. Total. Mas não só isso. Cara que era aquele tipo que gostava de mostrar panca, sabe? Então vinha, por exemplo, um pessoal de investimento, vinha um cliente e tal. Ele fretava um jatinho, levava os caras para não sei aonde. Gastava absurdo com aquilo. Que não dava nada de resultado. Ficava bêbado às vezes com aquilo. Dentro de um ambiente profissional. Onde a agenda dele era formatada para o lazer dele, não para o que era importante para a empresa. Onde você botava estratégia. Não existe estratégia. Estratégia é venda. A gente tem que vender. Resultado. A empresa teve um prejuízo absurdo naquele ano, tipo de... E isso não recebia com a trite? Então, nesse caso, foi o seguinte. Quem me contratou foi o board da empresa. E isso também era uma coisa que acontecia. E você arrumava trita com o CEO. Eu tinha que fazer o CEO fazer o que o board queria, de certa forma. Então, vários aconteceu isso. E é o que acabava acontecendo nesses casos, que eu tinha que tentar ficar amigo do cara. Para ajudar ele e, ao mesmo tempo, ajudar a empresa. Mas teve vários boçais. O que foram os dois aprendizados animais que você teve? Porque esses CEOs, assim, que são os da família até hoje, que você lembra. Isso aqui mudou a minha trajetória. Cara, teve um cara que é o Acácio Queiroz. Ele foi presidente da Chubb Seguros. Chubb? Chubb. Chubb Seguros. Uma seguradora incrível. Ele tem ainda. Tem. Você tem uma ideia? A Chubb, quando caíram as torres 11 de setembro, a Chubb tinha o escritório lá. E todas as seguradoras não pagaram. Não pagaram ali a torre dos 11 de setembro. Porque falaram, não, isso aí é terrorismo, então nós não vamos pagar. A Chubb Seguros foi e falou o seguinte, não, nós vamos pagar o seguro, porque isso daqui a gente entende que é uma coisa que nós, como seguradora, devemos honrar a vocês. E por causa dessa ação da Chubb, todas as outras pagaram o seguro do 11 de setembro, mesmo com a cláusula de antiterrorismo. Então a Chubb é uma baita empresa. O Acácio foi um dos caras que eu mais aprendi sobre pessoas. Ele era ótimo com pessoas. Ele tem até um livro publicado muito bom. Sabe aquele cara que ele consegue agrupar pessoas? Ele trazia as pessoas para executar a estratégia da empresa? Ele era excepcional nisso. Então é um cara incrível. Outro cara que eu adoro, um cara que realmente tem uma visão super séria, super objetivo, super diretivo, o Christian, que é presidente da Nívia. Cara, um cara incrível assim. Putz, o Christian, ele era analítico. Aquele cara que ele olhava para tomar uma decisão, ele pensava dez vezes. Ele perguntava assim, como é que está meu time? Como é que estão as coisas? O time está assim, é sensado. Puxa, que legal. Eu lembro uma vez que eu fui conduzir uma reunião para o Christian, com o board, com o diretor. Ele foi a primeira vez que eu fui conduzir. Ele falou assim, Christian, ele é um argentino que ficou na Alemanha há muito tempo. Ele falou assim, Christian, nossas reuniões aqui demoram muito tempo. Eu preciso realmente otimizar o tempo dessas reuniões, que é um desafio de todas as empresas. E ele disse, não, pode deixar, vamos lá. E eu lembro que essa reunião, era uma reunião, sei lá, que demorava duas horas. Demorou 45 minutos. Aí o Christian disse assim, olha, eu vou te chamar aqui só para você ficar aqui. Eu vou botar uma estátua tua aqui porque a reunião foi boa pra caramba, só porque você ficou ouvindo a gente. E ele falou, muito bem. Mas a objetividade do Christian, encarou, assim, super objetivo. Teve outros. E a TNJ foi contratada pelo Estado, pelo Brasil. Também. A gente atendeu, na época, a presidência, no segundo mandato do Lula, muitos ministérios e TSE, enfim, Supremo Tribunal. TNJ disso, pode falar. TNJ, a gente sempre vai ter TNJ. Não pode falar nada, então. Uma outra coisa, é claro que as contratações são públicas, então podem ser vistas, mas o objetivo, era treinado, treinamento, ajudar eles a desenvolverem... O que foi o maior absurdo que você já viu lá dentro? Qual foi o seu expert que falou os maiores absurdos que você nunca mais gostaria de lançar eles? revertiu. Você sabe o que que é. É foda, hein? Mas, em relação ao software, como é que você entrou nesse mundo de startup e quantas startups você tem investida? Qual foi o seu melhor case de startup e qual foi o seu pior? Tá, putz. É, putz. Primeiro, eu entrei nesse negócio de startup meio por acaso. como a gente era uma fábrica de software, lá por volta de 98, 97, começou o boom da internet, o primeiro boom da internet. Que era o quê? O seu nome do livro está falando disso. É? Ele fala, a crise das pontos... A crise das pontos... Eu praticamente quebrei junto, em 99 para 2000. Então, o que acontecia? Nesse momento, vi um monte de startup, que não tinha nem esse nome direito, falar o quê? A gente era uma fábrica de software. Olha, vocês conseguem fazer o software para a gente? Eles contratavam a gente para fazer o software. Viam os fundos, botavam dinheiro, sem saber exatamente como, só que estava bombando lá. Estados Unidos queriam bombar aqui também. E a gente pegava para fazer o projeto. E aí, alguns desses caras eu trocava desenvolvimento por uma participaçãozinha no negócio. Ah, então você me dá 2, 5% dentro dessa tua ideia que a gente vai e desenvolve para você. E a gente começou a fazer isso. E não tinha um nome para isso naquela época ainda, né? Nem nos Estados Unidos não tinha nome? Investimento Anjo já existia nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente não tinha isso muito formatado aqui, né? Então, ali, foi entre 97 para 98 que eu comecei a fazer os primeiros investimentos anjos trocando serviço para uma participação dentro desses negócios. E aí veio 99, estouro da bolha da internet, né? 99 para 2000, que basicamente o quê? As empresas estavam muito infladas em termos de tamanho porque elas focavam no equity. Então, aquele momento era o seguinte, o bilionário do equity. Ah, você é bilionário? Eu sou bilionário. Por quê? As minhas empresas valem um bilhão. Na hora de vender? Ah, enquanto ela vale em verdade. não tinha lucro o negócio. Não distribuía lucro para os acionistas. Então, teve essa onda de novo agora, mas agora estamos na onda do equity de novo. É, do lucro, né? Está botando lucro de novo. Então, o que aconteceu? Era tudo equity. Quando foi puxar mesmo, não tinha mais dinheiro, tinha que se sustentar, não tinha mais dinheiro para sustentar. Ou o investidor botava mais dinheiro ou aquele startup morria. e aí começou uma bola de neve. Quando você viu, estourou várias empresas que valiam absurdos, mas na verdade o valor real delas era nada. E aí a gente estava, lembro que nessa época a gente tinha, sei lá, acho que uns 60% do nosso quadro de desenvolvedores alocados para essas empresas. E do dia para a noite com o estouro, da bolha lá, eles puxaram o tapete. E aí, os contratos eles não pagavam mais. Não pagavam mais. Então, foi uma época que eu nunca tinha dívida na... Você programava muito para fora também? Para fora também, a gente fazia muito para fora. Bastante. Porque aqui a gente era mais barato, né? Então era outsourcing em cima disso. E a gente programava muito para fora. Bastante. E você também ficou sem receber. Então uma ideia, tu também não sabe disso, a gente fez alguns módulos, alguns componentezinhos do Skype. Na época, o ICQ também, na época a gente fez algumas coisinhas. Era contrato, né? Tipo assim, ah, faz esse módulo. Você vai no Orkana e você contrata as pessoas. E aí você começou as suas primeiras porcentagens de startup lá. Aí foi o primeiro momento lá. Aí depois, quando eu vendi o meu negócio e estava com grana, falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí eu falei assim, bem, vou abrir uma empresa para investir em startups. Aí abri uma empresa de investimentos, botei uma grana lá, naquela época, alguns bons milhões de reais para investir em startups. Eu nunca falo números. Aí eu comecei a investir em startup, cara. Fiquei um maluco. Putz, eu perdi dinheiro para caramba. Perdi dinheiro para caramba. Eu voltei uma empresa que era eu, o Tiago Aguiar, na época, e tinha o Roberto Justus que ia fazer parte também. E a gente começou a querer investir em negócios. Aí eu lembro que era eu e o Tiago, a gente investiu em dois negócios, foram os piores negócios da nossa vida. Um cara que roubou a gente, e a gente tem até um processo contra ele até hoje, nesse momento. E teve o outro que a gente investiu que era tipo um Facebook de luxo. Um Facebook só para quem era multimilionário. Você tem um milhão, você não queria. Você tinha que ter, sei lá, acima de 10 milhões para entrar. Nossa, o mercado dele é salvo grande, hein? E provar... Desse tamanho que é pequenininho. Mas em São Paulo, esse público, você cobraria uma mensalidade para estar lá nesse negócio. Enfim, não vingou também, mas a gente botou dinheiro e perdemos tudo. Então eu falei, caramba, esse negócio... O Tiago falou assim, eu vou parar com essa história de startup. Ele saiu e eu acabei ficando. E eu comecei a investir em outros negócios. Investi em alguns negócios muito bacanas. Alguns que eu tenho vergonha de falar, algumas coisas que eu falo, putz... Mas, obviamente, projetos bacanas e comecei a gostar disso. Porque eu tinha contato com caras novos fazendo projetos, muitos de software, então era uma área que eu conhecia. Porque assim, acho que você tem que investir nas coisas que você conhece. Você sabe... Eu aprendi isso para caramba já. Eu aprendi dinheiro também. Eu nunca investi em imóveis, por exemplo. Cara, você investiu em alguma coisa que é... Sei lá, que você toca, meio estranho para mim. Sei lá, você vai tocar lá, vou investir em um prédio. Vou investir em um prédio, cara. Se eu precisar de dinheiro, vou fazer o que é aquele prédio? Vou vender o prédio. Demora para cacete. É, vende um software, demora para casa. Não, não. Empresa. Ah, mas sei lá. É mais difícil vender em prédio do que vender em imóveis. Você sabe. É, sei lá. Eu sei, mas você faz mais dinheiro mais rápido com software, depende do que for. É verdade. Entendeu? A evolução do dinheiro é mais rápido. É. Mas a liquidez do imóvel é maior que o do negócio. Você tá vendo, sem dúvida. É um negócio difícil fazer a M&A. É verdade. A M&A, para quem não sabe, é compra e venda de negócios. É. Mourge the acquisitions. E aí, comecei... Conta um case bom, conta um case top aí, que você falou, coloquei 100 mil e virou 5 milhões. Fala um bom aí. Vamos, quero números. Cara, deixa eu fazer uma propaganda então. Quero números. Números, é pânico. Mas eu... Não, número. Quero número. Muita gente... Aqui no MPQS vai ser diferenciado. Quero número. Pode ser de uma coisa que você já li que o dois já saiu. Não precisa ser de uma coisa. Quero número. Teve uma que a gente vendeu para a Symantec. Symantec. Symantec, de vírus. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Investiu quanto? Saiu quanto? Cara, naquela época, acho que eu investi... Acho que foi uns 80 mil reais. E vendeu por? A gente lucrou ali, foram umas 12 vezes no valor investido. Foi mais ou menos um milhão e duzentos. Esse é seu melhor que ele? 12 vezes de retorno. Nesse momento, né, de venda. Mas não foi o melhor. Mas foi um case bacana. Os melhores não podem falar. Os melhores nem não vendeu ainda, nem ser sócio. Sabe o que acontece? Pouca gente sabe das empresas que eu sou sócio. Ah, é verdade. Tem uma que é muito boa que não pode falar, que eu sei. É, lembrei. Então, assim, eu não gosto muito que as pessoas... Porque às vezes as pessoas... Não, telescópio é boa, você pode falar. Qual? Telescópio. De robô. Ah, Nitescope. Nitescope. Essa é top. Nitescope é top. Encontrou o cara no evento, sentou do lado dele, conversou, o cara falou, faça uns robôs. Ele foi lá na casa do cara, viu os caras com os robôs, investiu quanto? Aquela época, quase 200 mil dólares. Quase 200 mil dólares. E aí a empresa foi, cresceu, 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 e abriu capital. É, hoje, claro que o valor varia pra caramba, né? É. Mas é animal, hein? Mas essa foi uma coisa bacana. Eu morava no Vale nessa época, eu fui pra lá pra tocar uma startup nossa de inteligência artificial e de produtividade, que era a Gold Box. Eu sempre gostei de inteligência artificial, não é porque tá na moda hoje, mas era a minha área que eu gostava na faculdade. Inteligência artificial é um negócio de 1954, que a galera hoje acha que é um negócio novo, né? E a Gold Box, eu fiz os algoritmos na época de inteligência artificial pra isso. Isso foi o quê? 2007, eu acho. Não me engano, 2008. E foi bem legal. A gente descobria o... Ah, sabe um startup legal que eu ouvi falar? A Mini Content. Porque olha só, a Mini Content, que hoje tá na moda do 7FT, né? Há sete anos atrás, oito anos atrás, eu tive uma proposta pra ser CEO de uma empresa. Olha a cabeça do americano, né? Veio uma mulher e falou assim, Christian, a gente viu teu perfil e tal e a gente queria que você fosse CEO da nossa empresa no Brasil. E aí, o que a empresa fazia? Ela pegava clientes, via o que os caras tinham nas redes sociais e ela desenvolvia posts pras redes sociais, vendia pacotes com pessoas. Isso há oito anos atrás. Oito anos atrás. E aí, ela queria que eu tocasse a empresa dela no Brasil e tal. E eu falei, putz, eu não sei. Eu falei assim, ó, e a proposta que ela me fez pra tocar o negócio, a participaçãozinha que eu ia ter, eu falei, pô, não vale a pena pra mim. Ela falou assim, primeiro, porque eu não preciso de salário. Segundo, porque a participação que eu vou ter é muito pequena. Se até fosse maior, talvez me interessaria. Aí eu falei assim, é melhor eu montar um concorrente. Aí, sabe, ela virou? Eu falei assim, monta um concorrente. Eu preciso de concorrentes. Ela assim, porque senão fica difícil até vender o meu negócio, deu balizar, deu mostrar. Aí eu falei, caramba, eu vou montar um concorrente. Por favor, monte, se você quiser, eu te dou todas as estratégias, as dicas que eu usei e tal. Nossa, ele te ajudou. Americano é diferente de brasileiro. A brasileira fecha tudo, né? Americano não, já é outra pegada, outra vibe. E aí, eu montei, eu cheguei e falei assim, tá, e se eu fizer com inteligência artificial o que essa mulher está fazendo com gente? E aí, eu cheguei para um sócio, dois sócios meus, que já eram de uma outra startup, que não estavam dando muito certo, que eram bons pedidos. E aí, eu falei para ele assim, cara, eu gosto de vocês. Vamos pivotar o negócio. Vamos, deixa bons pedidos para lá, vamos fazer outro negócio aqui. Aí ele disse assim, Christian, mas será que a gente vai fazer esse negócio? A gente tem uma meta, botar a main content em 100 dias no ar com inteligência artificial fazendo posts. E os caras assim, cara, isso não vai dar, vai ter que dar. E eu falei assim, vou até anunciar meus stories já que em 90 dias os caras vão poder usar. E eu anunciei. E o cara ficou muito em cima, ajudei no começo, a gente desenhou isso na sala do meu apartamento lá em Santos, acredito que você foi. E aí desenhei com os caras como ia funcionar o algoritmo, montando, eu montei as contas matemáticas do negócio na época. Aí teve o Anderson, o baita programador que é sócio, que ajudou ali naquele momento inicial a rampar essa estratégia e lançamos em 100 dias. A main content hoje, cara, sei lá quantos milhões de conteúdos aprovados e publicados ela já postou nas redes sociais. Ela abriu na Coreia, ela abriu Estados Unidos. Então assim, é uma startup que foi um investimento ali na época, sei lá, 100, 200 mil e que cresceu hoje, sei lá, deve ter o seu valuation aí, talvez, não gosto de falar números, porque valuation não quer dizer nada. mas está muito bem. Então, vamos falar que é uma startup que está muito bem aí, está expandindo o mundo afora. Então, essa é uma startup bacana. Mas, pô, eu tenho startups que geram hoje mais de um bi de faturamento. Se a gente pegar o meu grupo inteiro hoje, hoje eu tenho 16 startups, são mais de 500 funcionários, a gente está em 4 países hoje. A gente movimenta basicamente quase 2 bi, devemos fechar esse ano. Então assim, é um grupo muito grande. E quanto menos as pessoas sabem que eu faço parte, melhor. Eu nem falo. A Panda, por exemplo, que a gente é sócio, eu não preciso aparecer. Eu preciso botar, ok, o Marx. Entendeu? O sócio estrela, vai lá, ele aparece, ele fala, beleza. Eu gosto de fazer o quê? Um faz o produto, o outro vende. Parceria perfeita. Produto estratégico, que eu gosto de fazer. Eu não nasci inteligente igual o Christian, porque você serve aqui de milhões, mas, para vender... Você fala isso, mas assim, você hoje é um dos meus melhores amigos. E eu admiro para caramba a tua inteligência, você tem sacadas de produto, de visão, de achar bug, que poucas pessoas têm. Você tem sacada de entender lá na frente as coisas, você aprende muito rápido. Então, assim, hoje eu te considero um dos caras mais inteligentes que eu tenho acesso. Não dá nem para comparar. Não, mas é verdade, Marcos, você é bom. Eu lido com muita gente, você é bom, de verdade. Então, assim, as tuas sacadas são rápidas, você pega rápido o produto, você é um cara bacana, você é um cara que é humano, entende? Eu tenho sócios que são desumanos, entendeu? Você é um cara humano, você é um cara que vê pessoas, você vê produto. Você é chato. Assim, às vezes. Você me liga todo dia perguntando a mesma coisa. E o checkout builder, e o checkout builder, e o checkout builder, e o checkout builder. É, tem que fazer outra ensaia, velho. Eu vou fazer uma automação, programar um WhatsApp, você me liga, eu vou pegar minha voz, vou usar Evento Labs para fazer o seguinte, oi Marcos. Aí você vai falar alguma coisa e eu vou responder, vai sair Marcos, essa semana vai sair. Muito bom. Mas isso é bom, sabe? Porque você é um cara que ajuda a melhorar o produto. Total. Porque o produto, quando a gente fala de X-Grow, é um produto que é o teu negócio. Você vive isso. Você está ouvindo produtores, está ouvindo um monte de gente. Então, assim, a definição do produto, ela quando vem de você, ela aprimora demais, porque ela já está super mastigada e você é líder de mercado hoje nesse segmento. Então, assim, você é o melhor cara para estar junto. Porque não adianta nada você ter um cara bom de software, ter um cara bom de arquitetura, de criar produto. Se você não tiver um cara bom que ajuda... Usa, sabe o que o mercado precisa. Exato. Eu uso o produto, tem amigos que usam, não sei o que ele precisa. Exato. Você passa, você já é programa e... A vantagem de estar contigo, e é o que eu falo que não é replicável, é porque quando você monta uma startup e lança um software, existe um negócio chamado Product Market Fit. PMF. Exatamente. Que é o tempo que o produto, ele vai maturar para o mercado, adotar ele, começar a comprar e a usar. Com você, o PMF, ele reduz demais. Porque você já vem com isso. Então, assim, as tuas demandas, cara, são essenciais para desenvolver o produto. Então, eu gosto muito de ser teu sócio. Inclusive, eu já pedi para a Panda Videos, para você que é produtor, subir lá uma aula. E aí, na engrenazinha que tem lá, de mudar a velocidade para 1x, 1.5, 2x, em breve, se meus sócios, na Panda, seguirem o meu conselho, você vai mudar o idioma. Então, se o aluno vai lá e clica português, alemão, russo, inglês. Já está sendo feito. E aí, você gravou o seu curso em português, vai ter aqui, a inteligência artificial fazendo a dublagem para qualquer idioma do mundo, até com o que eu pedi, a boca mexendo de acordo com o idioma. Lip Sync, centralização dos lábios, Lip Sync. Então, é isso que eu pedi. E aí, vem essas ideias, porque eu estou sempre no front, sempre usando os produtos. Conta para mim, o seu maior prejuízo com a startup. A Go Box, sem dúvida. A Go Box foi uma perda de 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. O que era a Go Box? A Go Box era um software de inteligência artificial para a produtividade. Então, funcionava assim. Ele era o primórdio de todos esses softwares de comunicação. O Go Box, se você, a ideia era Go, vai para uma box única. Go para a box, vai para a caixa. Então, o Go Box funcionava assim. Você tinha o seu e-mail, você tinha o seu SMS, que era muito usado nos Estados Unidos, você tinha o seu WhatsApp, Facebook. Que da hora. Messenger, LinkedIn. Então, o que a gente fazia? A gente pegava todas as mensagens desses produtos e botava num único lugar, como se fosse um software de e-mail, um Gmail, um Outlook. Aí, o que acontecia? Essas mensagens, a nossa inteligência artificial priorizava o que era mais importante. Então, esse e-mail aqui, você precisa ver, a gente joga lá para cima. Esse e-mail aqui é ruim, pode deixar. Existe isso hoje? Então, teve um ex-funcionário meu que saiu, criou uma empresa parecida com a nossa e depois, um cara que estava nesse projeto novo criou a Super Human, que vale um bi de dólar hoje. Não sabia. Eu achei a ideia animal. que é uma Go Box. Super Human. Exatamente. Inclusive, o layout que eles usaram é muito o layout da Go Box. Acho que a Super Human é o nome, eu vou lembrar o nome certo. Da Go Box. Então, existe uma empresa que faz o que você queria fazer. Parecida. O deles só faz com e-mail, né? O nosso negócio era fazer com todas as comunicações. E qual que era a ideia? A gente sacava, tipo um Waze, você usava, estava usando o produto e o outro estava usando o produto também. Eu falava assim, ah, eu tenho que responder para o Marcos. Você me mandou um e-mail, mas eu sabia pelo outro, pela tua conta, que você estava no WhatsApp. Então, eu te respondia pelo WhatsApp. Então, eu tinha multi-meios de comunicação de uma única caixa sendo respondido para onde você estava. Por que não deu certo na época? Você acha que timing? Timing. Porque a gente era uma inteligência artificial que lia os e-mails das pessoas, certo? Então, a gente tinha que ir lá ter os e-mails para saber o que fazer e o que não fazer. A gente criava a tarefa automática. Tipo, você mandava um e-mail assim para mim, Christian, vamos fazer uma reunião no dia 4? Quando você abria aquele e-mail, a Goalbox já dizia assim, ó, dia 4 você não pode, mas nesse horário você pode. Posso responder para ele? E já respondia dando o invite do convite. Era animal, cara. Achei animal, A tecnologia era animal. Se eu te mostrar os layoutss hoje, você vai falar, caramba, é muito legal. Só que o que começou a acontecer? Aliás, a gente passou em todos os, naquela época com a Goalbox, a gente fazia os pits nos grupos de anjos no Vale do Silício. Passamos em todos. Todos ficavam loucos para investir na gente. O nosso valuation saiu do zero para 100 milhões de dólares assim, do dia para a noite. E um monte de gente falando, cara, você viu a Goalbox, você viu a Goalbox, a gente com camisa, cara, animal. Aí o Facebook chamou a gente para conversar. Ah, como é que vocês estão fazendo? E tal. Porque a gente pegava a API dele para ler as mensagens e tudo mais. Cara, no dia seguinte eles cortaram a nossa API. A gente não pôde mais acessar a API, não pôde mais acessar do LinkedIn também. O nosso produto meio que perdeu o valor naquele momento. Ah, por causa disso que vocês morreram, né? Isso e porque as pessoas achavam invasivo a gente ler os e-mails delas com inteligência artificial. Eles falaram assim, não, você está lendo meu e-mail. Então começou um monte de usuários a reclamar, esses caras estão lendo meu e-mail, invasão de privacidade, Goalbox invade privacidade, sabe, tive coisa. saíram algumas notas na época na imprensa que a gente invadia a privacidade e tal. Teve um maluco lá que na época disse que a gente separou ele da mulher porque a Goalbox, a gente tinha uma amante, não era a nossa culpa. Mas o que aconteceu? A Goalbox botava os e-mails da amante como prioridade, da mulher como circunstancial. A mulher viu aquilo, usou os prints, inclusive, para o processo de divórcio. E aí, cara, isso ajudou a enterrar mais a gente na época. Mas assim, em termos de tecnologia foi fantástico, em termos de timing foi terrível. Deu prejuízo, 8 mil reais de prejuízo. De reais ou de dólar? De reais. O que foi um aprendizado animal que você teve do Vale do Silício? De morar lá, de conviver com a galera lá? Compartilhar. Compartilhar a chave. O que é isso? Você está lá, você está num café, quantas vezes eu estava num café e tinha lá um cara com uma camisa designer. Eu sentava lá do cara e falava assim, vem cá, você é designer, me dá uma dica para isso aqui. Quando você ver, você faz. Eu alugava um apartamento lá, em São Francisco, e do meu lado, tinha um cara que ele era o chefe, ele trabalhou no PayPal, foi um dos primeiros funcionários do PayPal, então ganhou ações, ganhou muitos milhões de dólares. Muitos. Pensa, sei lá, ele devia ter um patrimônio de uns 80 milhões de dólares para cima. E ele comprou vários apartamentos naquele prédinho. O livro que eu estou vendo é esse. É do Tiel. Ah, do Tiel? Zero para um. Zero to one. É fantástico o tipo do Tiel. Aliás, ele é um cara fã, eu tive a oportunidade de conhecer ele em palestra, em evento. Quem não sabe, o Tiel foi fundador do PayPal e depois o Elon Musk virou sócio dele no PayPal. Ele tem um fundo gigante hoje. Exato, investe em várias empresas, na SpaceX e tudo mais. E aí? Aí, o compartilhar é o seguinte, um ajuda o outro. É muito forte isso. Então, esse cara que era do PayPal, ele tinha um monte de conexões, ele me ajudou, cara, a conectar com muita gente boa. Por exemplo, a gente fazia a GoBox, eu precisava de inteligência artificial, ele me conectou com um cara de matemática de Stanford, especializado em algoritmos de estrutura complexa. E aí, o cara lá, a gente falava, esse cara me conectou com o cara do Gmail, que fazia o algoritmo de spam do Gmail. E chegou, a gente comparou o do Gmail com o do GoBox na época, o nosso era muito melhor que o do Gmail. Mas muito melhor da GoBox em termos de acuraça, porque a gente tinha a base treinada de produtividade. Não é mal. Então, o network lá era pesado mesmo, tinha profissional de tudo. Não era só network, era ajuda, um ajudando o outro. Espírito de colaboração. Exato. O Brasil tem o espírito de o quê? Eu vou fazer, eu não vou te falar. Certo. Ou pior ainda. Tá, mas se o concorrente nosso da Panda chegar, você vai abrir as coisas para ele? Eu compro ele, a gente pode estar junto. Qual o problema? A gente já fala isso. Exato. Entendeu? O próximo concorrente está junto. Não, aí vem os caras, por exemplo, a gente está lá na X-Grow, aí os nossos concorrentes, os caras que ficam brigando por taxa, esses babacas. Aí, ao invés de eles entenderem, aí eles vão lá, não, mas a fulana é ruim, a beltrana é ruim. Cara, que se dane. Vamos junto no mercado, crescer todo mundo e criar um baita, sabe, de um equity gigante com três, quatro e vende para um fundo por cinco, seis vezes que seis horas. Mas os caras não têm essa visão, porque eles são egoístas, são idiotas e acham que é o ego. O problema que eu vejo hoje desse mercado de infoprodutos é o ego. O ego desses caras é tão inflado que não cabe na Porsche deles. E aí, cara, o que acaba acontecendo é que eles não veem as oportunidades que eles estão perdendo. A gente é prova disso. A gente já tentou comprar alguns caras aí. Exato. Mas vai dar certo, vai dar certo. Cristian Barbosa, qual que era a pergunta que eu deveria ter... Se você fosse host nesse podcast, tivesse aqui nessa cadeira comigo, qual que deveria ter sido a pergunta que eu deveria ter te feito e não fiz e você gostaria de ter recebido? O que é mais importante para você? O que é mais importante para você, Cristian? Responde para a gente. O que é mais importante para mim é entender o seguinte, viver para realizar os sonhos e ajudar outras pessoas a realizar os sonhos delas. Quando eu tinha dez anos de idade, eu tinha um sonho na empresa. Eu tinha muito bullying na escola por causa disso. amigos, professores, familiares, falavam, sei lá, para com isso, ou que eu só lia. Eu lia demais. Eu sempre fui enserado em leitura, ah, você lê demais, você lê demais. E aí um dia minha mãe foi me pegar na escola e quando minha mãe chegou, a mãe de um amigo meu estava lá e falava assim, Glaucio, Cristian, deixa eu te falar uma coisa, para com essa história de empresa. Você tem que parar de ler tanto, você tem que parar de ficar nesse computador. Você está perdendo a sua infância, Cristian. Esse negócio de empresa, só quando você crescer, tiver seus 20 anos, uns 30 anos, não sei o que. Cara, eu tinha 10 anos de idade. A mulher destruiu meu sonho ali em poucas palavras, sabe? Meu olho encheu de lágrimas. Eu olhei para minha mãe, minha mãe olhou para mim e ela falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ela falou assim, te olho, ela pegou na mão da mulher e falou assim, olha, eu não sei o seu filho, mas o Cristian, eu tenho uma certeza que um dia ele vai ter uma empresa e vai ser bem cheia de computador, não vai filho, ele apontou para mim. E aí eu olhei e falei, vou mãe. E naquele dia eu tive a certeza absoluta que eu ia ter minha empresa cheia de computadores. Porque a pessoa mais importante do meu mundo naquele momento acreditou, validou e reforçou o meu sonho. Então, eu acho que quem está ouvindo a gente aqui, que é pai, que é mãe, que vai ter filho, que tem pessoas importantes, a gente tem que ajudar o sonho dos outros, sabe? Porque se vai dar certo ou se vai dar errado, quem somos nós para tirar essa oportunidade da pessoa tentar? Talvez se a minha mãe tivesse acreditado na mulher ou não tivesse aqui hoje do teu lado contando essa história. Mas a minha mãe fez o que toda mãe deve fazer, estimulou o sonho dos filhos. Então, o mais importante é viva para realizar os seus sonhos com quem é importante para você. Porque o resto o dinheiro compra, isso não tem preço. Então, obrigado por realizar os meus sonhos. E você, obrigado a todos. Que bom estar junto a realizar os seus e que os nossos produtos viabilizem e realizem o sonho de muitas pessoas também. Obrigado pelo podcast. Valeu. Vamos junto. Valeu, gente. E aí, você gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo e segue o Christian nas nossas redes sociais. e aí, e aí, e aí, Tchau.